Foi nesta terça-feira no auditório do Colégio Agostinho Pereira. Participaram professores de diversos municípios do Núcleo Regional de Educação de Pato Branco. Dom Adegar já fez encontro semelhante com professores do Núcleo de Francisco Beltrão e nesta quinta-feira vai se reunir com mestres da região de dois vizinhos. Este ano a CNBB definiu como tema da campanha da fraternidade, fraternidade e educação e o lema Fala com sabedoria, ensina com amor. Estar em contato com os professores é, para o líder máximo da diocese, estimular o diálogo, fundamental para os tempos atuais. É uma forma da igreja contribuir com a educação. A educação é um valor quanto à vida e outras realidades que fazem parte da existência, a cultura, a inteligência, o saber. Então educar é essa capacidade também de um aprendizado de diálogo. E é o que nós estamos fazendo. Estes encontros são promovidos pela Pastoral da Educação da Diocese. Para que os professores tenham uma espiritualidade maior, para que eles também, com essa espiritualidade, eles alimentam o seu dia a dia na sala de aula. Necessário hoje, nesse desafio pós-pandemia, em que vivemos uma época tão difícil e ainda vivemos, estamos nos readaptando a essa realidade. A compreensão é trabalhar a educação através do diálogo, através da fraternidade, da condução, do pensar, do traduzir em formas de gestos, de carinho, de amor e de fraternidade para os alunos, para a escola, para a educação melhorar e crescer. Educadores avaliam como muito positivo o tema proposto este ano para a campanha da fraternidade. Vem ao encontro da necessidade dos professores. Nós, educadores, temos vivido momentos difíceis. E as palavras do Dom Endegar nos transmitem esperança, nos motivam a desenvolver um trabalho ainda mais humanizador, nos fazem refletir sobre a educação.